Li hoje cedo no Globo notícia que revelou que o auxílio emergencial não só erradicou a miséria do país nesse momento de pandemia, como também trouxe a desigualdade social para os menores níveis da história. Porém, com a ressalva de que é financeiramente inviável a sua manutenção por custar 600 bilhões de reais ao ano, caso fosse tornado permanente. E eu pergunto e faço uma provocação ao Parlamento sobre o orçamento que nós votamos nessa Casa todos os anos, os incentivos e os gastos que nós promovemos nessa Casa todos os anos. O Brasil gasta mais de 306 bilhões de reais em renúncias fiscais, em benefícios para determinados setores que deveriam empregar, que deveriam gerar renda, mas que na prática só sobrevivem graças ao trabalho duro de quem não recebe esses benefícios tributários. Para além disso, a gente também tem um funcionalismo público, a elite do funcionalismo público, que toma conta da maior parte do nosso orçamento. Só no ano passado, a gente gastou mais de 928 bilhões de reais do nosso orçamento, só com folha de pagamento. Então eu pergunto aos senhores parlamentares, do que vale mais? Qual é a prioridade do nosso país? Qual é a prioridade do Parlamento? Efetivamente garantir um piso de sobrevivência para os mais pobres ou garantir renúncia fiscal e altos salários para o funcionalismo público? Relatório do Banco Mundial mostrou que sim, o aumento no salário do funcionalismo público é uma das maiores causas de desigualdade social no Brasil. Nos últimos 10 anos, estudo do economista Ricardo Paz de Barros mostrou que a desigualdade social, o coeficiente de Gini, diminuiu na iniciativa privada nos últimos 10 anos, mas aumentou com os gastos públicos. E ainda assim, sempre que se fala de reforma administrativa nesse Parlamento, surge a defesa dos supostamente oprimidos, dos supostamente mais pobres, dos supostamente sem capacidade de se defender. Mas o fato é que a realidade que nós temos no nosso país é de um Estado que tira dinheiro dos mais pobres e sistematicamente passa para os mais ricos, passa para a elite. O 1% mais rico, que vários deputados de esquerda gostam de discursar contra o 1% mais rico, são aqueles que recebem em média R$ 27 mil por mês, ou seja, a elite do funcionalismo público. Inclusive, nós, deputados, senadores, e é triste atestar que o órgão que mais gasta proporcionalmente o seu orçamento com o pessoal é o Tribunal de Contas da União. Justamente o órgão que deveria fiscalizar, que deveria promover a fiscalização e o controle das contas públicas, é o órgão que mais gasta com os seus próprios privilégios, e os seus próprios salários. Depois do Tribunal de Contas da União, é a Câmara dos Deputados que mais gasta com o pessoal. Depois do Senado, e depois do Supremo Tribunal Federal, que teve um aumento de 16% salário de R$ 33 mil para R$ 39 mil, mesmo em meio a uma crise econômica. 70% dos gastos com o Supremo Tribunal Federal é com folha de pagamento. E ainda assim, fala-se que é muito caro manter o auxílio emergencial, que é muito caro promover um sistema de renda básica universal permanente de R$ 600, porque ele custaria R$ 600 bilhões ao ano. Ora, se nós cortássemos o salário de todos os servidores públicos que recebem acima de R$ 5.600, o teto do INSS, inclusive nós, deputados, inclusive senadores, juízes e promotores, nós poderíamos tornar permanente esse que é o programa social mais bem-sucedido da história do país, sem nenhum aumento de tributo, sem criar a CPMF, sem nenhum tipo de oneração para a iniciativa privada, apenas cortando renúncias fiscais, o Bolsa Lobista, o Bolsa Empresário, que é concedido ano após ano pelo Congresso Nacional, com o aval do Palácio do Planalto, isso desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Dilma, governo Lula, governo Temer, até hoje no governo Bolsonaro, continuam os R$ 330 bilhões em renúncias fiscais, continuam os privilégios pelit do funcionalismo público, e o discurso é de que a gente não tem dinheiro para tornar a política de renda mínima uma política permanente. É fácil falar pelos mais pobres, é fácil defender os mais necessitados, sem atacar o problema, sem atacar os diretamente interessados na perpetuação dessa situação, que são justamente os grandes empresários que recebem essas renúncias, e a elite do funcionalismo público, na qual todos nós estamos incluídos, que mantém os seus salários no momento de pandemia, mas se nega a tornar permanente um auxílio de R$ 600. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.